Fala aí minha galera animal, eu sou o Tomás Giroto, seja bem-vindo ao meu canal do Bicho Paulistano Hoje aqui num cenário um pouquinho diferente, afinal a gente vai falar sobre cobras Especificamente sobre esse caso da Naja em Brasília que tá aí tomando conta das redes sociais Tá preocupando todo mundo e é pra preocupar mesmo, né? E hoje estamos aqui num cenário diferente justamente porque o Mickey aqui dentro, ele comeu E a gente tem que respeitar as serpentes, né? Que é o caso do que não foi feito aí em Brasília por um estudante de veterinário, olha só Vamos entender melhor aí essa história, mas antes eu peço pra que você deixe sua curtida Inscreva-se no meu canal, aperta o sininho aí pra não perder nenhuma das notícias, né? Que a gente tá fazendo muito react de notícias e de opiniões aí, vídeos que viralizam, né? Então sempre tá tendo novidades aí, sempre relacionadas aos animais Clica aí no sininho pra não perder nenhuma, tá bom? Tá de noite aqui, são quase meia-noite Eu passei o dia inteiro mexendo em viveiro aqui em casa Tô com obra aqui, tem tartaruga no quarto A cobra comeu aqui Tá legal esse fundo aqui, né? Queria tá jantando agora Amanhã também vai chegar um monte de coisa, né? Tem que acordar mais cedo também Queria tá jantando, mas eu não posso jantar porque O imbecil resolveu criar uma narja e levar uma mordida dela Eu falo que é um imbecil Justamente porque não seja esse cara, gente Não seja um estudante de veterinária, de biologia Metido a... A fodão, a sei tudo A pica das galáxias, né? A pica das serpentes, no caso Não faça isso As informações que eu tenho, por enquanto São de que era um estudante de veterinária Eu não vou falar nome aqui Depois vocês pesquisam aí, se vocês quiserem ver Ele tá em estado gravíssimo, inclusive Não sabemos aí se ele vai conseguir sair vivo dessa Porque ele foi picado em Brasília E aí o veneno veio do Butantan, né? Aqui em São Paulo, pertinho aqui É referência no Brasil e no mundo, né? Em acidentes aí com animais peçonhentos E a naja, que é o animal aí que essa pessoa se acidentou Uma naja caótia Que é aquela famosa naja de monópolis, né? Aquela que abre aqui Um animal hipomelanístico Ou seja, um animal com uma mutação genética Que faz com que ele tenha menos cor Um animal que parece um bicho de chocolate branco lindo, lindo demais Só que entra no Brasil através do tráfico, né? Porque não faz parte da fauna nacional É proibido ter esse animal Assim como víbora do gabão Outras espécies venenosas Que são muito apreciadas por colecionadores Pessoal, mais uma coisa Prestem atenção no que meu amigo Dorival, biólogo Da Leto Animal, ressaltou no vídeo dele Vão ter muitos oportunistas usando esse caso específico Isolado pra generalizar E fazer força aí naqueles discursos que a gente já conhece, né? Aqueles discursos de que Silvestre não é pet De que pet é só gato e cachorro De que veta tudo que é mais fácil A gente tem que mostrar a nossa força Divulgar a informação científica E não dar péssimos exemplos Igual esse estudante de veterinária aí deu Fazer as coisas certas E então... Ficou difícil agora, Galo Ronaldo Como é que eu continuo depois dessa? Então é isso Cuidado com os oportunistas que vão usar esse caso Pra generalizar E assistam o meu outro vídeo Que eu vou deixar aqui em cima Não é o Galo Ronaldo não Que eu vou deixar aqui em cima É sobre a Luisa Mel Que tá falando aí um absurdo Tá tentando tirar uma elefanta De um zoológico Onde ela tá super bem cuidada Um animal idoso Vale a pena Se você curte conservação É a favor da conservação Dá uma olhada nesse vídeo aí E dá uma olhada no Galo Ronaldo também Que tem vídeo dele no canal também Na internet a gente já viu que é muito fácil A gente já viu o da caça Aqui no meu canal E também é muito fácil O do tráfico de animais Tem vários, né? Principalmente esse O pessoal falar do hobby, né? Eu sou do hobby Robista Porque criar répteis virou um hobby É literalmente um hobby O pessoal trata os animais Como objetos de um hobby mesmo Troca por arminha de pressão É uma loucura E tudo acontece na frente aí De quem quiser ver, né? Parece que teve mais um que rodou Olha, essa semana tá agitada, né? O pessoal não quer que eu pare de fazer vídeo Teve um aí que tava se mostrando muito Ficou descarado o negócio, né? Posando com cascavel no rosto O pessoal me pediu pra fazer vídeo Sobre essa criatura aí Devia achar que tava arrasando, né? Parece que rodou hoje ainda Se não foi ele Vamos descobrir amanhã Depois desse vídeo eu não quero saber Eu vou comer, vou dormir Que amanhã o dia vai ser agitado aqui Amanhã eu gravo esse outro vídeo Mas se não foi ele Logo, logo tá chegando a hora dele Pois é Gosta muito de se mostrar aí, né? Vai sofrer as consequências Por incentivar o injustificável, né? Ficar aí manuseando serpentes Com altíssima periculosidade No cascavel, nesse caso Desse youtuber, né? Que ficou bem famoso Com essa demonstração, né? De coragem Vamos ver como é que vai ser aí Toda essa coragem O que vai adiantar ali no tribunal O que vai adiantar na delegacia Se não foi ele Vai chegar a hora dele E vai rodar feio Pela descrição que eu li Quase certeza que foi ele Mas de qualquer forma Vai ter vídeo sobre isso Então eu ainda não fiz Mas vai ficar aqui no izinho também Sobre gente fazendo Irresponsabilidades com serpente Vamos voltar ao caso do vídeo, né? Esse estudante de Brasília aí Estudante de veterinária Mais uma vez Não seja essa pessoa Eu vou comentar um caso que é meu Vou me abrir aqui pra vocês Eu quando estava no começo da faculdade Naturalmente comecei a ter contato Com pessoas que tinham Mais contato com esses animais exóticos E aí, na empolgação Eu não entendia nada de leis Não pretendia trabalhar ainda com animais E eu comprei a famosa Corn Snake Pois é, o animal que aqui no Brasil Era permitido até 98 E aí, a partir daí Bloquearam-se as legalizações de Corn Snake De Pinto, ninguém falou mais nada Agora, né? A partir de acho que 2018 e tal Já tem criadouros que tem Corn Snakes legalizadas Aqui no Brasil novamente, né? Desde 98 Mas eu, na empolgação de ter uma primeira cobrinha Eu fui atrás de criadores, né? Dessa serpente Mas que é bem diferente de você Atrás de alguém que está trazendo um animal Venenoso, né? Ilegal, assim, nesse ponto No Brasil A Corn Snake, ela também é ilegal Mas ela é ilegal Era ilegal Por burocracias Por besteiras, né? Por ninguém da área ambiental Estar na política Estar atuando nessa área E o pessoal vê lá Cobra, veta, né? Proíbe tudo Que é muito mais fácil Mas a Corn Snake, obviamente É só você entrar na internet Em qualquer lugar Ela foi mantida Essa cultura da criação da Corn Snake no Brasil E no mundo inteiro, né? E aqui no Brasil Ela continuou Mesmo que ilegal Só que, assim Não é um animal que apresenta periculosidade nenhuma Eu cometi um erro, assim De estudante, né? De empolgado De adquirir uma serpente Sem ser de um criador legalizado Mas é o que acontece Com a grande maioria das pessoas Aqui no Brasil Principalmente pela facilidade Que você tem de fazer isso, né? Vale lembrar que o animal Não está sendo retirado da natureza Não facilita o tráfico de animais O tráfico de retirada de animais mesmo Da natureza, né? Mas é visto da mesma forma, né? Então, isso mudou agora Mas de qualquer forma Eu acho que Se você comete esse tipo de erro Você está perdoado Agora, o cara não estava com uma cornezinha O cara não estava com uma kingzinha Não, ele estava com uma Nájacaoutia Uma espécie da família Lapidia Mesma da coral Que tem um dos venenos mais perigosos Que é miotóxico, se eu não me engano E neurotóxico, cara Você leva uma picada Você começa a se cagar Não é à toa que o cara está todo ferrado Lá no hospital Então, por ele ser estudante de veterinária Ele já achava que ele poderia Por mais mansa que a serpente fosse, né? Igual o nosso amigo que rodou aí Que mostrava que a cascavel poderia ser mansa Obviamente, se você conseguir condicionar uma serpente Seja ela qual for Ela vai ser mansa Mas vai ter aquele momento Aquele vacilo Aquele dia Da mesma forma que a gente tem com o Mickey aqui Aquele segundinho ali Em que vai dar problema Só que com uma Nájacaoutia Ainda mais no Brasil Que é um animal que vem de fora Que você não tem o veneno próprio Você não tem o estudo próprio Pra cuidar desse caso Aí O jogo vira E A brincadeira Se paga com a vida Pelo que a gente está vendo aí E parece Que o animal foi encontrado Num barranco Próximo de um shopping Em Brasília Parece que a polícia foi até a casa O pai não queria Facilitar Não sei o que Ele tem dito que o animal não estava ali, né? Em uma das residências Lá da família E tal De repente Misteriosamente O animal apareceu Na rua Em uma caixa Deve ser ele Porque não é todo mundo Que tem Nájaca Aqui no Brasil Mas devem ter várias Devem ter várias Que entram ilegalmente Com certeza, né? O pessoal aí Consegue tudo o que quer E muitas vezes Embaixo aí Da cara Das autoridades É só procurar um pouquinho atrás Não precisa esperar O maluco postar O vídeo com a Cascavel Na cara, né? Pra ir atrás E fazer alguma coisa Porque também estava feio Isso pros órgãos ambientais Demoraram Demoraram Quanto não demoraram Pra agir Com esse sujeitinho aí Que estava fazendo Essas barbaridades Com as Cascavels Bom, pessoal Eu acho que é isso Nós já falamos aí Bastante sobre essa irresponsabilidade Se você quiser Ter uma serpente Como animal de estimação Busque as vias legais Busque um criador autorizado E assista os meus vídeos Aqui no canal Sobre serpentes Tem como alimentar Tem vídeo com a maior serpente do mundo A Piton reticulada legalizada Diga-se de passagem Então é isso, pessoal Não deixe de apertar o sininho aí Pra não perder nenhuma novidade Eu sou Tomás Giroto Bicho paulistano E tchau, tchau Galera animal Agora eu vou jantar Mentira Eu não vou conseguir Eu vou ter que editar esse vídeo Mostrando um bichinho Na frente das câmeras É lindo Maravilhoso Não é mesmo? Só que parece Que ainda falta alguma coisa Mas agora chegou o momento Da natureza Ganhar uma voz A partir de agora O bicho vai pegar Maravilhoso 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 Maravilhoso